Música Olá malto, boa noite, o Gandrada do Gol, terça-feira das facas. Trago-vos aqui uma faca do grande Hugo Norte. Esta foi a segunda faca que recebi dele. É uma verdadeira besta, desculpando a palavra, porque realmente é uma faca bastante grande. É uma faca que tem um poder de corte bastante grande, é quase uma chopper, digamos, que realmente é pesada, tem bom peso, mas é bastante estável na mão e bastante confortável, mas realmente é uma faca grande. É daquelas facas que realmente não é extremamente grande nem é pequena, é uma faca que anda ali no limite. Para mim é aquele tamanho que anda ali no limite, tem 14,5 cm de lâmina, 26 cm no total. E realmente anda ali no limite de facas grandes para mim. Mas é uma faca, posso-vos dizer, que serve bastante para a sobrevivência para o mato, cérebro-me muito, que já serviu bastante esta faca para mim. Posso-vos dizer que é um aço de lima, 125 CR2, com quase 5 mm de espessura, tem aqui um saber-grind convexo, está muito bem disfarçado, parece quase um flat, mas ela começa a desbastar aqui mais ou menos de meio para baixo e realmente está aqui um saber convexo. A lâmina está muito bem conseguida, gosto muito desta faca. Aqui o cabo é bastante ergonómico, tem aqui uma barriga que consegue ter uma boa empunhadura, mas esta parte de trás podia ser um bocadinho mais alargada e estava bastante afunilada, que eu não gosto muito honestamente, já dei a minha opinião, a única coisa que mudava aqui era alargar um bocadinho nesta parte traseira, a barriga se calhar depois diminuía um bocadinho, disfarçava mais um bocadinho, para conseguimos ter um poder de agarro para shopping aqui atrás melhor. Não mudava um bom agarro, se não tivesse aqui o fiel, se calhar fugia e como já me aconteceu fugir, ela realmente aqui atrás deixa de ter bastante aderência e atrito, precisamente por ser muito afunilada aqui atrás. Mas de resto, nada a apontar em relação à faca, é o único senão que eu vejo nesta faca. O cabo em madeira IP, com pinos em latão, que ficam aqui muito bem, gosto muito desta madeira, do acabamento da madeira, está uma faca brutal. Posso-vos dizer que é uma faca que andale no limite de peso e também para mim, que eu não gosto muito de facas grandes. Uma faca que me impressionou, que já vocês já sabem, foi a Tracker, que andale nos 16 centímetros de lâmina, mas foi uma faca pela sua polivalência e a sua multifuncionalidade, acho que é uma faca que realmente eu rendi-me. Mas os meus tamanhos andam entre os 12 aos 14 centímetros, entre os 10, 10 e os 14 centímetros de faca. Esta faca, andale sempre naquele patamar, para mim é mais que suficientes. Posso-vos dizer que é uma faca muito, muito bem conseguida, mais uma vez com um trabalho excepcional do Norte. Já tenho aqui as marcas de padroneira no dorso, porque ela realmente tem o dorso a 90 graus para raspar padroneira. Ela realmente já tem aqui umas barcazinhas, mas isto sai, sem problema nenhum. E é uma faca que aguenta bastante o globo, posso-vos dizer que resiste bastante ao poder de corte, bastante, bastante agressivo. E depois, logo a seguir, é só passar um stroppingzinho que está pronta a cortar novamente, como quase de origem. Tenho aqui uma bainha feita pelo Nuno Marques, de cor, já sabemos a qualidade do Nuno. Eu gosto muito deste contraste, desta cor da madeira com a bainha, a cor da bainha fica espetacular, está muito bem conseguida, aqui com um loop para usar estilo de scout e com um loop para usar na vertical. É uma faca super simples, muito, muito, nada a apontar ao desenho, um termo super simples. Mas está muito bem conseguida. Tenho aqui esta parte exposta para ser o skull crutcher, ou o parto de cocos, digamos assim, que deve funcionar muito, muito, muito bem. Ok, malta? Uma faca que realmente estava muito bem conseguida, eu gosto muito desta faca, acompanhou-me aqui ainda há pouco tempo, numa saída, e foi a minha faca principal de uso pesado. E posso lhes dizer que comportou-se e teve a altura das demandas da natureza. Ok, malta? Mais uma faca do grande Hugo Norte. Eu tenho, como vocês sabem, sou amigo chegado do Hugo e sou fã incondicional do trabalho dele, que ele tem um trabalho excepcional. Ok, malta? Vou-vos deixar aí os links para, se quiserem entrar em contato com o Hugo, qualquer coisa que vocês precisem, ou mandam mensagem para mim, ou falam diretamente com o Hugo, da Norte Knives, porque realmente ele tem um trabalho espetacular. Ok, malta? Qualquer coisa que vocês precisem, ou alguma informação adicional, caso me tenha falhado aqui a falar sobre a faca, é só me mandar mensagens, ou comentários, estejam à vontade, malta, e qualquer coisa, vamos falando. Ok? Espero que estejam todos bem, um forte abraço, malta, e até breve. Tchau.